Boa tarde, mais um dia, hoje é sábado, hoje é dia 12, dia das crianças, um feliz dia das crianças para todas as crianças do mundo Bastante saúde, bastante sabedoria, bastante coisas boas, que hoje é o dia dos anjinhos na terra E hoje eu vou fazer uma receita que eu já fiz uma, duas, três, mas é o que tem para fazer Geleia de morango, eu vou usar seis caixas de morango, uma laranja inteira e meio quilo de açúcar Então assim vai ficar uma delícia essa geleia de morango Para quem não viu essa receita, bora lá olhar de novo, que tudo é válido para aprender Não esqueça de dar aquele like, comentar, compartilhar, se inscrever, ativar o sininho Eu não fiz nada hoje, que eu estou muito cansada, muito desmotivada com a vida Mas estou tentando correr atrás dos meus objetivos Então assim, like, comentar, ativar o sininho, se inscrever no canal Então bora lá para a receita? Bora para a receita E para você que chegou agora no meu canal, seja bem-vindo aqui ao canal de rotina Sou Sarah de Porto Alegre, seja bem-vindo ao nosso canal de rotina Ajude seu YouTube de baixa renda crescer YouTube de baixa renda, ela precisa de você para crescer Então bora lá, não lavei nem a Ju, bora, está um sebo Vou fazer uma datação depois Então vamos para a receita dessa gostosura de geleia de morango Uma geleia natural, né gente? Não é aquelas que é feita em fábricas, né? Essa aqui não, essa aqui é natural Tu está lavando o produto, tu está fazendo uma coisa que vai vir para a saúde Tá bom? Bora para a receita, geleia de morango então Vem comigo Então para a receita eu vou utilizar seis bandejinhas de morango Que agora eu vou lavar ela, ó Aí você vai fazer o quê? Vou utilizar esse panelão também, ó Para fazer aqui dentro Então vamos lavar o moranguinho, né? Eu sempre lavo aqui dentro, aqui Eu vou jogar tudo aqui dentro, ó E lavo tudo aqui dentro, ó Aí eu lavo aqui dentro para ficar limpinho, né? É morango, gente É morango, não acaba mais Aí, ó Eu já queria fazer essa receita já para deixar para o ano novo, né? Para fazer uma sobremesa, alguma coisa Aí eu tenho morango para fazer Ah, e tem mais uma coisa Se o morango estiver estragadinho, não faz mal, tá? Pode usar ele, utilizar ele Porque você vai fazer uma geleia Então na geleia não faz mal Se o morango estiver estragadinho, né? Ó Aí eu pego a borejinha dessa aqui, ó Tiro aqui a casquinha, ó Lavo Deixa eu ver vocês verem bem aqui, ó Ó, está vendo? Ó, bem lavadinho, ó Ó Tiro a casquinha Lavo e, ó E assim eu vou fazendo com todos, né? Às vezes eu erro e coloco no tapete de volta Mas é normal Ó Esse aqui está bem madurinho, está vendo? Mas assim, ó Não faz mal, né? Você utilizar o moranguinho, né? Um olhezinho Que você vai fazer uma geleia Ele vai se desmontar todo mesmo Então, praticamente não vai perder o morango, né? Ó Quem não gosta de morango, né? Que delícia, ó Ó Ó De lava Um por uma Gente, é muito morango Olha aqui pra vocês verem, ó Tô vendo ali? É bastante morango Vai dar uma geleia bem bonita Ó Lavou, cortou a A coisinha, ó Ó Ó Ó Ó Então é fácil de fazer Fica uma geleia natural, gostosa, né? Tipo colonial, fica ela Dá pra comer com bolachinha Comer com pão Fazer cobertura de bolo Botar no sorvete Então você vai fazer um monte de coisa E assim é mais barato também Você vai comprar um pote de Geléia de morango natural Tá valendo uns 40 reais Tá no mercado Ou na Ou numa feira livre, né? A geléia de morango sempre é mais caro, né? E não faz mal, gente Ó Esse morango tá assim molezinho, ó Porque Ele vai se desmontar todinho Então assim, ó Pode Colocar assim mesmo Que ele vai ficar bom assim mesmo Ó Ó E como tá caro morango, viu? Paguei essa bonejinha Cinco reais Cinco e noventa Isso que ela tava de promoção, né? Imagina se eu tiver essa promoção O morango subiu muito, né? Acho que subiu tudo, né? Cinco e noventa aqui Tá tudo caro Ó Cortou aqui Ó Tirou o talinho Aí todas vão fazer isso aqui, ó Tirar o talinho Ó E um espiratão sem o talinho, ó Aí nem precisa tirar o talinho E vai, ó Mas com todas elas, ó Gente, e é morango padrel É morango que não se acaba mais Mas só que depois na panela Ele vire nada O morango também desaparece todo Ó Ó Puxa pra cá, ó Puxa pra lá Tira daqui, ó Ó Aqui 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 Aqui, ó E tem mais um monte de novo, ó O morango deu crê, ó Ó Pode ver que o morango tá meio molezinho aqui, ó Tá vendo? Mas ele vai assim mesmo Como ele vai cozinhar, ele vai ficar molezinho Então se não faz mal Porque ele é madurinho Vai jogar fora não, né? Vai dar pra aproveitar ele pra fazer a geleia Então vai ficar bem gostoso Ó Tirou a casquinha Ó Aqui, ó Aqui, ó Ó Ó Ó Aqui É tudo verdinho, ó Ó Acabou Nossa Muita morada Ó A bacia que deu Agora a gente vai fazer o que? Vou colocar meio pacote de açúcar de um quilo O açúcar da sua preferência, tá? Pode jogar Ó Meio quilo Botei um pouquinho mais, ó Tá vendo? E vamos botar Uma laranja pra dar um sabor cítrico, né? Doce, ó Espreme a laranja mesmo Eu deixo cair semente Tudo Fica bem gostoso Ó Será que essa laranja do céu não tem Semente, né, gente? Ela é tão docinha E agora eu vou levar pro fogo Quando tiver prontinha Eu mostro pra vocês O resultado Essa gostosura de geleia de morango Então assim, ó Não saia daí Fica aí Com o dedinho like Comentando Ativando o sininho Que eu já volto mostrando Nossa gostosura Aqui, ó Até então Só Já tá fervendo Eu peguei uma colher de madeira, né? Tô mexendo, ó Tem gente que corta o moranguinho, sabe? Eu não gosto de cortar Eu gosto de deixar ele inteiro, ó Tá vendo? Eu não corto ele Eu boto inteiro ele Porque ele vai Desmanchando, ó Aí fica uns pedaços mais graúl, tá vendo? E tá fervendo, ó E tá fervendo, ó Aí agora é só deixar ferver Daqui a pouco eu volto de novo Mostrando pra vocês Ele prontinho Tá bom? Vai ficar uma delícia Eu tô fazendo um monte de coisa Tô um monte de cansar Tem que levar o cabelo Tem que dilatar Então agora é correria Então até daqui a pouco Entra lá no Insta Que tem coisa em tempo real Eu tô postando bastante coisa lá Então tá bem legal o canal lá Então antes de colocar no YouTube Eu coloco lá Então vamos lá me ajudar, né? A prestigiar meu canal lá no Insta Tudo vai me ajudar Tá aqui embaixo, aqui, ó Né? Arroba Sara Almeida com dois A Doze Então vão lá Me ajudar, por favor Todos vão me ajudar E bora lá fechar esses 10 mil Que eu não aguento mais Tá bom? Tchau E depois de meia hora, gente Já vou desligar aqui a geleia Já ficou pronta, já Ó Vou mostrar pra vocês aqui, ó Como é que ela ficou Ó Tá bem vermelhinha, ó A calda engrossou também, ó Gente, juro que eu vou botar um quilo de açúcar, tá? Eu coloquei mais um pouco Porque a geleia tava muito rala E eu botei seis bandejas de morango, né? E eu não paro Olha aqui, ó Ainda tô limpando o chão da cozinha Ó, pra vocês verem Então, hoje é sábado, feriado Mas a gente... Quem mora em casa não para É toda hora trabalhando Então, esse foi mais um vídeo Espero que vocês gostem Dêem o like, comentam, compartilhem E até o próximo vídeo de amanhã, né? Que amanhã é domingo Eu vou fazer mais um vídeo também Então, espero que vocês gostem desse vídeo Da subrameza de geleia Eu não vou provar Porque tá quente ainda, né? Eu vou deixar ferver mais um pouquinho Mas ela já tá pronta, já Demorou meia hora Eu usei seis caixas de morango Um quilo de açúcar Uma laranja do céu inteira Espremi nela, então, né? E deixei meia hora Eu não corto moranguinho fatiadinho Eu deixo inteiro Pra ficar mais gostoso a geleia Mas quem quiser cortar Corta, né? Do seu jeito Aí, de noite, eu vou fazer um short Fazendo, provando a geleia E eu mostro pra vocês também Tá bom? Um bom feriado, né? Dia 12, dia das crianças Aproveite quem tem, né? Eu não tenho e não quero ter Então, assim, ó Dê aquele like, comenta e compartilha E um bom feriado, tá bom? E até o próximo vídeo Tchau